Ainda sinto o gosto do teu beijô, minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai do teu cheiro Me preguindo, não sai, eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, covardia sua Pedi pra te esquecer, te arrancar da minha vida sabendo que não dá Você é a alta qualidade dos vaqueiros Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Corina, tu jogou o laço nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Corina, tu jogou o chave desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai do teu cheiro Me preguindo, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, covardia sua Pedi pra te esquecer, te arrancar da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate, bate e machuca Corina, tu jogou o laço nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Corina, tu jogou o laço nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Suriga, Cleitinho Tem gente que não quer amor Só mostra do calor E faz embaixo do lençol E chega e nasce numa Passa a noite toda a nua E rosa no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Mas nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol E chega e chega e nasce numa Passa a noite toda a nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Mas nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se entende assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Não vou mais me submeter Afim com a medicão do amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvi desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o seu beijo Querendo o seu corpo E mais ou a vez Olha eu aqui que banda cara Te dou Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o seu beijo Querendo o seu corpo E mais ou a vez Olha eu aqui que banda cara Te dou Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Suíca, Cleitinho É de Lucas na guitarra Esse é o repertório do Pra tomar cachaça É pouco dizer Que eu ia conhecer Alguém a outra vez É pouco dizer Que daria a vida Meio destino a algum De Já não me alcançam as palavras não Pra desligar o que eu sinto Tudo o que você está causando em mim E até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você Vou te provar Que vai decidir E cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você Já não me alcançam as palavras não Pra desligar o que eu sinto De tudo o que você está causando em mim E até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir E cada dia eu volto a te escolher Por que me dá Seu amor sem medidas Vou dividir A minha única vida Com você Com você Com você Com você Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo o povo Eu vou na sua casa de madrugada Roupa no chão Luz apagada Luz louco de prazer Me pede de novo Faço com gosto Tira meu juízo Uma noite e pouco Quero todo dia com você Se a velha arrepia E o medo encaixa Não tem como de correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o que Me precisa dizer Se a velha arrepia E o medo encaixa No tempo de correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o que Me precisa dizer Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo o povo Eu vou na sua casa de madrugada Roupa no chão Luz apagada Luz louco de prazer Me pede de novo Faço com gosto Tira meu juízo Uma noite e pouco Quero todo dia com você Se a velha arrepia Se a velha arrepia E o medo encaixa Não tem como de correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o que Me precisa dizer Se a velha arrepia E o medo encaixa Não tem como de correr É melhor se render A gente faz amor E a vontade não passa Tu acha que é o que É melhor se render A seguir da sua vida Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de novo Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que não superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Tá seguindo a sua vida Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo Será que isso tudo é medo Será que isso tudo é medo De você me procurar É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Já disse que o mundo Desabafo e todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda Sobreviverei E sentimento sem você Fica tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei É que a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Sem você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo Está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Desta solidão Não sei mais o que eu faria E os desejos, loucuras Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Minha vida Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você não quis saber Veja só você Que pena Que pena Hoje é você Quem tá sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quero O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Dos sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena 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 Depois de os dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala fica, a outra responde eu vou Tente ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito Quem sabe o que falei pra ela pra me perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o amor e ficar sentado Cuidado pra não me perder, vai que se não me acha Leandro de Juvão, Veículos Depois que a voz alterou Uma boca fala fica, a outra responde eu vou Tente ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito Quem sabe o que falei pra ela pra me perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o amor e ficar sentado Cuidado pra não querer tudo, abraçar o amor e ficar sentado Cuidado pra não me perder, vai que se não me acha Cuidado pra não me perder, vai que se não me perder Desde que a gente terminou, ela nunca me voou Mas o que será? Tanto que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha ponte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Desde que a gente terminou Ela não namorou, ela não namorou Ela não namorou, mas o que será? Tanto que eu prometi Tanto que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falhar Com a imaturidade da minha ponte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Olha onde que a gente chegou Lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tua e a mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança num dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é É... Eu e você já tava inscrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Bastelaria do Galego Bastelaria do Galego Do parceiro Galego C10 Tio Robson da farmácia Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tua e a mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança num dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava inscrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Suíga Gleitinho É de Lucas Magdal Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu vou a duzentos por horas Mas se é pra te ver mais cedo eu posso ir Nem mais além Sofro e morro todo dia Um dia me prender essa agonia que me tira a me iluminar Um dia eu te levo comigo E o ouro do cabelo a me iluminar E o ouro do cabelo a me iluminar Dizem a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amavam Um casal que se amava contra a vontade dos pais Me encontravam Me encontravam escondidos Me encontravam escondidos na escuridão Era guiado pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Ele guardava em segredo as sete chaves no seu coração Desouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandaram o mais lindo sinal E num instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu orando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Uma estrela no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu O amor que não morreu Eu consigo fazer o que a minha tá vendo Enquanto no passado o vídeo vai conseguir sair leso Mas se quer pintar, tenta mas já vai saber Que ela tá me esquecendo e isso vai te machucar Já pensou se ela soltar meu nome na hora H Se for fazer amor com ela, faz um basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz um basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se quero você, vai não cair nada a tempo Enquanto no passado o vídeo vai conseguir sair leso Mas se quer pintar, tenta mas já vai saber Que ela ainda tá me esquecendo e isso vai te machucar Já pensou se ela soltar meu nome na hora H Se for fazer amor com ela, faz um basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz um basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim E aí Alisson Luiz, pressão real, eu, bote as suas ações Não sei aonde eu tava com a cabeça, não sei aonde eu tava com o teu coração E não vem quem me deu amor, não tem valor aqui, não tem perdão Acidei, eu sei, fui errado demais, me dá só uma chance e mais Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei Perdoa seu, te magoei, perdoa seu, te magoei Sei que é pedir demais, confiar em mim só dessa vez Perdoa seu, te magoei, perdoa seu, te magoei Não sei aonde eu tava com a cabeça, não sei aonde eu tava com o meu coração Então nem quem me deu amor, não tem valor aqui, não tem perdão Vacilei, eu sei, fui errado demais, me dá só uma chance e mais Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei Perdoa seu, te magoei, perdoa seu, te magoei Sei que é pedir demais, confiar em mim só dessa vez Perdoa seu, te magoei Perdoa seu, te magoei Alberto, atualização de Boquim Lucas, gravações, humoral de Silvio Dias Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Verecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei, não sou ninguém Sou seu sentimento na contramão Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Sou seu fã Meio à noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço os passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortina de seda Eu sou seu fã 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 Menina, veneno O mundo é pequeno demais Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Temorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você De um jeito todo especial de ser, fico louco com você Me abraço, sinto as coisas que eu não sei dizer, só sinto por você E eu penso, vou alto de encontro ao seu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, quantas vezes eu dancei E tantas vezes eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração Saltar comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você 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 É de Lucas na guitarra Swing a cleitinho Peça um visual ações Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Desse sonho sem graça, eu fiz, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fui pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se metendo as promessas Às vezes que sua boca fala, o coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas A Jacolinho, esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder, sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim A Jacolinho, esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder, sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Casa da Calipaço, meu parceiro Maciel Tepique Agora meu parceiro Felipe Gostum Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Desse sonho sem graça, eu fiz, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fui pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Sempre tendo as promessas Às vezes que sua boca fala, o coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas A Jacolinho, esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder, sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim A Jacolinho, esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder, sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Meu parceiro são melhor e forte Minha fisioterapê da Lais Nazaré Minha fisioterapê da Lais Nazaré A Caminho do Prega, eu vou que vou Na Bertone, na Brabo, o pai não conversou Eu de Cotinho, ela me chamou Pro Pedro, safada Vou passar na mão pra chutar Viva lá, viva lá, viva lá Viva lá, viva lá Até onde eu vai A caminhão do prego eu vou que vou Apertando, na brava o bairro conversou Eu de contigo, ela me chamou pro beco, safada Dação da moeda de lá Viva lá, viva lá, viva lá Papel de lá Suíca, Cleitinho É de Lucas na guitarra Tchau Tchau Tchau